Cucu! Bom dia! São 6 da manhã. Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Vlog Simples. Eu sou a Elvira. Aqui está o meu pai, o Carlitos, e vamos todos trabalhar. Este vlog é recheado de emoções e de coisas lindas e convido-vos a acompanhá-lo até ao fim. Estamos a escolher algumas pedras que o Carlos quer levar para a França, fazer lá um trabalho. Vocês depois acompanharão se Deus quiser. Quem quiser comprar pedras de vinha, estão à venda. Não estão nada à venda, sou eu que estou a brincar. Tchau! 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 Tchau, tchau! Tem aqui a moranguinhos! Não sabia que tinham cá morangueiros? e o que é aquilo? a kiwi a kiwi? A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Vamos lá, vamos lá. Depois de trabalhar, fui surpreendida com a procissão. Há maneira Covid, mas o que conta é a fé e a intenção. Expliquei ao Kimi como era antigamente. Foi uma bonita surpresa. Antes de irmos passear para Vila Real e depois de uma manhã de trabalho. Foi muito agradável e fiquei muito, muito feliz. E emocionada também. Ainda chorei. Já chegamos a Vila Real. Fomos pela Estrada do Pinhão. A estrada foi composta. Fizeram vários miradouros, vários poesos com mesas e cadeiras. E ficou muito, muito bonito. Eu gostei muito mesmo de ver aquela estrada que era tão ruim. assim composta e agradável. É muito bom para aqui, para o nosso Douro e para as nossas estradas. Porque são difíceis. Agora chegamos a Vila Real. Eu aqui não conheço absolutamente nada. E vamos então ao Centro Comercial. Vamos almoçar e passear um bocadinho. Vais aqui as piscinas, Carlos? As piscinas municipais são aqui. Também é um mal, era uma maldia quando estava no fogo que eu cheguei lá. Acho que o papel é bom, né? Eu posso escolher um pouco do lado do Rio, já que lembro. Cheguei com um bocadinho de Margarida. Mas o Carlos também vai aqui estar aqui. Mas adoro, está porque assim. E o avô também. Então o avô veio ao Centro Comercial. Santou-se ali e não saiu mais dali, caralho. Mas ao menos veio, então. Chegamos, enfim, ao Centro Comercial. Já tínhamos ido comprar, ao M. Bricolagem, umas janelas que, claro, não foram montadas, porque ninguém veio fazer as obras. Mas abafa o caso, a vida é assim. E a esperança ainda não morreu de dar com uma alma que tenha consciência e caridade e que me vá lá fazer as obras a casa. Aqui não é preciso palavras. É uma francesinha com batatas fritas para carlitos. Eu não gosto de batatas fritas. Aqui é uma carne de porco à lentejana. Foi o que eu comi, porque eu prefiro comer os pratos do dia. E aqui é bife com batata frita, arroz e um bocadinho de salada de couve. Nunca tinha comido. Aqui é o parque. O que me maravilhou-se. Toda a tarde, ou durante o tempo que lá estivemos, a brincar naquele parque foi maravilhoso. Nós almoçamos em cima e depois sentamos-nos em baixo, à frente do parque, tem lá um cafezinho, a beber um café enquanto ele brincava. Depois fomos ao cabelideiro entre meninas. Pois é, não é só trabalhar. Fomos ao cabelideiro Cidália, lá no centro comercial de Vila Real. Os preços, claro que são mais caros que na aldeia, mas isso já sabíamos. E assim foi o resultado para a mamã. Cortou o cabelo curto. E eu aproveitei para fazer uma máscara de carreté, porque o cabelo parecia palhadaço de andar nas terras e de eu não cuidar, não deitar amaciador, nem nada. Lavei, deixei ficar assim um tempito de pausa. Mãe, o que é que estás a fazer? Estás a fazer um curro? Agora é uma máscara no meu cabelo, o meu cabelo parecia palhadaço, e depois vamos cortar. Não fiz nada. Decepcional, cortei as pontas e nada mais. Soquei o cabelo e fomos para casa, porque o dia hoje foi muito preenchido, ainda não acabou. Vamos festejar o aniversário da mamã. Pois é, hoje é o aniversário da minha mãe. Para quem quiser saber em que dia foi filmado, foi dia 15 de agosto. Os vídeos não são postados nos dias em que eu filmo. Posto uns, ponho, é conforme vai dando. Mas o aniversário da minha mãe foi dia 15 de agosto. Eu, vocês já sabem, eu não sou do mundo de xixis. Então não encomendamos bolo, passamos na pastelaria e compramos o que havia. Porque a vida é assim mesmo. O que interessa é estarmos todos juntos. Compramos um pão de ló e uma tarte de ananás. E o que interessa é a felicidade, o respeito, o amor que se tem uns pelos outros. Fica muito caro e muito gorda. E os davetes? Parabéns a você, nesta data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Hoje é dia de festa, Cantam as nossas almas Para a menina Ilana Uma salva de palmas Sim, sim, sim. E come-a. Come! Come tu! Eu nunca... É o Vida, velha! É o Vida, velha! Espera aí que o David já está aí. Espera aí. Opa! É água que está à cara para lavar pratos, pá! Vai na caixa e mais nada. Que interessa é comer? Ai, nós tínhamos ali uma tarte muito bonita. Este está armado em chique a comer o bolo que vai cagar. E num prato de sopa. Esta é uma coisa. Está a comer o bolo à mão num prato de papelão. Está bem bom. Olha o aterranhoso além. Espero que tenham gostado. Se gostaram, já sabem. Sejam felizes. Fiquem todos com Deus. E até ao próximo vídeo, se Deus quiser. Bora lá ser feliz? Bora! E aí